De vários partidos, e eu gostaria de externar o meu nome da Câmara, em nome dos colegas aqui do meu partido. Uma preocupação nossa hoje com essa decisão recente de transferência do presidente Lula. Isso muito nos preocupa. Como advogado sou, como professor de direito sou, sabemos que existe ilegalidade nessa decisão. Não foram familiarizados com a mesma, nem com os autos, mas fui informado pelo ex-presidente da Lula dos Advogados, e ele falou também que aqui está presente, ex-presidente da Lula dos Advogados, do Rio de Janeiro. E esse pedido foi feito pela Polícia Federal há mais de um ano, e só agora tem essa decisão. De maneira que nós temos aqui pessoas que vão poder se identificar, os líderes e os presidências dos partidos, para trazer o senhor a nossa preocupação, e eu fui informado também pelo Rodinho que nós temos uma medida, existe uma medida aqui nessa casa, contra essa decisão, e evidentemente pedindo que o senhor leve a apreciação da cor. E uma apertada síntese no resumo, é isso que eu gostaria de inicialmente falar, e poderíamos, se permitir, passar aqui para os livros que estão aqui, para ver a sua apresentação e a sua fala. Boa tarde, presidente Tófio, eu sou o deputado Tadeu Alencaro, presidente de Jerobuco, sou líder do meu partido na Câmara, venho aqui acompanhado do meu batalho de vários parlamentares, a senadora também, Cris da Mata, que nos acompanha aqui nessa comissão. Pela representação que está posta aqui, é visível que há um constrangimento com essa decisão. Muitos aqui não partilham do ideário programático do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do ex-presidente Lula, mas todos nós aqui temos um compromisso com a democracia, com o Estado de Direito. Essa decisão, ela padece, nem por motivação de ordem pública, nos padece. Ela, além de ser, realmente, solidária com o ex-presidente Lula, mas, principalmente, preocupada que as franquias democráticas estejam sendo tão diretamente atacadas por essa decisão. E venho aqui apresentando o meu partido para, exatamente, junto com todos os parlamentares aqui, senadores, deputados e deputados, senadores, também manifestar nosso inconformismo e nosso, não tenho outra palavra para expressar, o nosso repúdio a essa decisão. Gostaria desse momento. Eu penso que estamos aqui, hoje, com o ex-presidente da República, que tem o seu nome nesse país. Deputado, deputado da Sulira, líder do PP, na nossa bancada. Em primeiro lugar, eu queria ajustar, presidente, essa mobilização suprapartidária, ela aconteceu em menos de uma hora. Todos nós, não tem ninguém que tenha se organizado previamente para isso. O fato, não sei o que está acontecendo, Eu queria só fazer dois alertas. É um momento de muita conturbação jurídica nesse país. O presidente Lula foi julgado e processado no Paraná e a execução está sendo cobrada por São Paulo. Eles fizeram de São Paulo, naquela época, todas as origens. Então, em nome de tudo que vem acontecendo, para a gente dar uma acalmada nessa situação do país, a nossa posição era que o Supremo se pudesse, de uma maneira firme, agir o mais rápido possível. E, da mesma forma que os demais companheiros colocaram, essa talvez seja a maior manifestação suprapartidária em defesa da democracia. Nós achamos que, mesmo estando num momento levado a antagonismo dentro do plenário da Câmara, voltando à reforma da presidência, no segundo turno, mas os partidos, tanto que se coadunam com a base do governo, quanto os partidos de oposição, aqui se unem numa súplica para que o Supremo realmente tome uma decisão rápida e não faça com que o ex-presidente Lula tenha essa remoção, para uma presidência dele, inclusive. É um ex-presidente que, não obstante divergências que alguns venham a ter, todos têm um grande respeito por ele e a nossa súplica é justamente para isso, para que o Supremo se diga. Obrigada, Lida, boa tarde. Eu nunca verifiquei um momento em que o fato pudesse trazer uma convergência de setores, de lideranças e de partidos aderindo a um mesmo sentimento, expressando uma mesma preocupação e aflitos, estamos aflitos, porque essa escalada autoritária... é uma bomba que cai sobre todos nós, sobre a nação brasileira, confrontando a Constituição, gerando insegurança, gerando desalento, gerando falta de perspectiva em nosso país. E isso tem que se dar um baixo a isso, presidente. Por isso, nós estamos aqui, no Supremo, a Corte Suprema do país, que é uma das instituições que zela pela legalidade, pela constitucionalidade, pela ordem democrática do país, não é mais tolerável se enfrentar situações da ordem que estamos enfrentando e sofrendo no dia de hoje. Tanto é que, veja, estamos num momento de conflito dentro da casa, no bom sentido, porque o conflito é parte da democracia, disputando, inclusive, uma decisão estratégica para o país, que é a questão do sistema de Seguridade Social, e, no entanto, se paralisou toda aquela ação que se dava num nível de celeridade grande nos últimos dias, e estamos todos aqui, unidos e concordando com a necessidade de uma resposta da cidadania brasileira, da instituição do país, contra essa escalada, sem limites, ferindo a ordem democrática, ferindo os fundamentos da democracia e da Constituição, a dignidade humana, os direitos humanos, e que isso está sendo afrontado por atitudes como essa. Portanto, está na hora de se dar um baixa, senhor presidente. Tanto é que, se conseguiu unir tantas pessoas, tantos setores, tantos partidos, frente a uma necessidade, se dá uma resposta, uma resposta categórica, uma resposta da cidadania brasileira, através dos seus representantes no Congresso, de dizer que é intolerável que alguém que já está sob a tutela do Estado, já foi julgado, sem se ter comprovado crime de fato, concreto, objetivo, ainda se depende de decisão do Supremo sobre a prisão em segunda instância. Então, tudo isso, senhor presidente, está contribuindo para que de concórdia, de fraternidade, de unidade que deve existir para o funcionamento regular de uma sociedade, não existe mais hoje em nosso país. Então, apelamos a vossa excelência como o chefe supremo de um dos poderes de mediação das relações numa democracia, que, de sua palavra, toma a sua posição da sociedade, que a socialista representa para que as outras instituições, como no caso o Congresso, possam, do ponto de vista social, e, sobretudo, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, e, presidente, estamos aqui aguardando o papel, a função constitucional desse poder, porque a gente, junto com os outros poderes militárias e de confronto, a democracia e os direitos humanos. Obrigada. eu vejo aqui perante vossa excelência, que é um jurista que eu muito despeito e não é de agora. Eu fui presidente da UAB de Mato Grosso do Sul, quando o senhor foi advogado geral da União e tivemos oportunidade de dialogar para fortalecer a AGU. Sr. Presidente, o PSD, que aqui também está representado pelo deputado Paulo Magalhães, com a anuência do líder André de Paula, ele não é um partido de esquerda, ele não é um partido de direita, ele é um partido de centro. Mas, pelo menos, o Paulo e eu não estamos aqui pela esquerda e nem pela direita, nós estamos aqui pelo direito. Eu sou advogado criminalista, presidente, eu gostaria de confessar à Vossa Excelência que eu nunca vi ao longo dos 27 anos de exercício profissional um sentenciado que já tenha direito ao ser me aberto aguardar por quatro meses o cumprimento de uma decisão que na realidade já está concretizada pelo lapso temporal pelo bom comportamento atestado pela autoridade policial, que é o que está ocorrendo com o ex-presidente Luiz Nácio do Landacito. E mais do que isso, a impressão que é nítida entre nós é que essa decisão da juíza ela não é uma decisão justa, ela é uma decisão que visa humilhar, ela é uma decisão que visa dar oportunidade para a imprensa para fotografar o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva uniformizado, com a cabeça raspada para fazer justiçamento e nós entendemos que o Estado Democrático de Direito, o presidente Dias Contra, não compactua com esse viés de justiçamento e é nesse sentido que nós estamos hoje aqui, partidos do centro, partidos de direito, partidos de esquerda, um momento único do parlamento que me fez orgulhar de ser membro do poder legislativo, sobretudo, enquanto o presidente Rodrigo Maia vocalizou os anseios de todos nós. Então, eu rogo a Deus, senhor presidente, eu sou crente, eu sou temente a Deus para que toque o coração de vossa excelência porque o Supremo Tribunal Federal é a última esperança da nossa democracia, senhor presidente. E nós estamos aqui como suplicantes, embora pertencentes a um poder autônomo e com independência, para que vossa excelência, que sempre foi um homem intimorado, desprendido, que sempre honrou os cargos que ocupou, com muita coragem, faça com que esta decisão não produza efeitos porque ela, na realidade, é a expressão de uma injustiça ignominiosa. É isso. Bom, presidente, boa tarde, boa tarde a todos, o presidente Bueno, não estou aqui falando em nome da bancada, é porque não sou líder da bancada. Mas, como deputado do Cidadania, não podia faltar aqui um momento tão grave como este. Nós estamos vivendo momentos que a cada vez que passa nos preocupa mais. E sabendo do seu espírito democrático, conhecendo-me, conhecendo a sua história, é um momento desse, é que o Supremo tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Eu, aqui temos diferenças políticas enormes, são poucas, mas nunca abrimos mão da democracia, do direito humano, e daquilo que nos compromete, sobretudo, na vida pública. Estou dizendo isso porque no episódio do presidente, Michel Temer, nós votamos duas vezes pelo seu afastamento. Eu votei mais duas vezes na CCJ, um membro titular da CCJ. E lá, quando prenderam o ex-presidente, na Avenida de São Paulo, num espetáculo, eu fui o primeiro a ir a plenar e colocar nas redes sociais a minha ojeriza a esse tipo de ação. Espetacularizar a política, a justiça, como fizeram com o presidente Michel Temer. Volto agora na mesma situação. O presidente Lula foi eleito presidente duas vezes nesse país, fez o que fez, o processo todo pertence a ele e à justiça, mas um ato como esse tem que ser por todos nós condenado. Não é possível que alguém que tenha cadenta à lei faça um ato que agride a toda a nação. Agride a cada um de nós. E esta agressão é contra a democracia. Muito bem. Aplausos Paulinho. Presidente, eu acho que o Arthur falou um pouco, foi muito rápido, em uma hora, acho que não foi nem 20 minutos. Foi um sentimento ali no plenário de insatisfação com essa situação. Primeiro eu queria pegar um pouco da fala da Irondina dessa escalada, desse abuso, que chega ao ponto de uma reunião de professores em Manaus ser invadida pela polícia. Uma reunião do pessoal ser invadida pela polícia. Um torcedor do Corinthians, lá, no domingo, falando mal com o Bolsonaro, foi preso. Procurador de segunda instância, agride vocês aqui do Supremo Tribunal. Aliás, de primeira instância, é um procurador que cisma de investigar só os ministros e investigar seus familiares. ontem, uma juíza de Sergipe, do TSE, do TRE do Sergipe, quando eu prender um deputado, essa casa corrigiu às 10 horas da noite. E hoje, esse absurdo é o presidente do... Acho que a nossa vinda aqui dessa unidade dos partidos que têm responsabilidade com a democracia é pedido ao suplejo. É hora de parar essa escalada de abuso de autoridade contra a política brasileira. é isso, é isso. é isso. É isso. Presidente, eu sou o deputado Paulo Penteiro, o PT, está aqui conosco a nossa presidenta do partido, que pediu que ele manifestasse em nome da nossa bancada. Nós temos aqui vários senadores, o líder da nossa bancada do Senado, o senador Humberto. eu quero dizer no meu lugar, presidente, eu estou profundamente sendo civilizado e eu não me recordo de um ato político tão forte como esse ao longo de todos os anos, por exemplo, que está sobrevoando a superintendência da Polícia Federal no Paraná, que essa decisão tivesse tomada. uma solicitação que foi feita um ano atrás enquanto a defesa aguarda o julgamento dos embarques do STJ, que até agora não foram julgados porque o ministro relator está doente, está de licença, quando a sociedade brasileira sabe que daqui a poucos dias está na pauta da segunda turma do STF e o julgamento não abre as corpos, qual era a necessidade de um gesto como esse, num momento político como esse, tão delicado que o país está vivendo. Então nós estamos profundamente gratos a todos os líderes da casa, Rodrigo Maia, as mais diferentes manifestações que nós estamos recebendo em todo o Brasil e nós achamos que é um gesto de retaliação, de perseguição. ... destas revelações, destes fatos que têm sido tornados públicos e que de alguma forma têm na figura do presidente Lula a maior expressão de tudo isso. Nós só queremos que seja feita a justiça do presidente Lula e do Estado Democrático de Direito. É só isso que nós temos aqui pleitear a boa silêncio. Muito obrigado. Aplausos de um ex-presidente de levá-lo a um chamado presídio comum. E todos nós sabemos pelas informações... a nossa decisão de compreender que todos nós temos uma causa comum, a defesa da democracia. Não confundir o que nós pretendem com justiça, com vingança, com pensamentos, que foi dito aqui. Cabe, naturalmente, as instruções de estar na Suprema Corte pelo Brasil e o seu Congresso Nacional vai dizer que nós temos que enfrentar, que devem enfrentar, seguramente enfrentar esse quadro, essas coisas. Mais ou menos sócios de todo o arbítrio que está levando, não é qualquer cidadão, é o ex-presidente da República que servia e o senhor teve a oportunidade de servir também. Que merece, no mínimo, o respeito de todo o povo brasileiro. Presidente Toffoli, meu nome é Roberto Roberto, estou líder de PL nesse momento. Nesse ato super facultário, eu tenho certeza que além de você, nesse seu presidente dessa forma, você, nesse seu também, eu queria, da sua parte, que o máximo para reparar esse dano à democracia brasileira que eu tinha para dizer nesse instante e para o Presidente Toffoli e agradecer mais uma vez a abertura da sua agenda. ...de governo e oposição, direita e esquerda, é uma questão que uniu todo o Parlamento em defesa do Estado de Direito. Nos chocou essa decisão porque ela é uma decisão sem fato novo, fora de contexto, perdida. O Ministério Público Federal, aliás, isso consta da decisão da juíza, que o próprio Ministério Público manifestou-se dizendo que as premissas que embasaram o pedido não mais subsistiam e que não julgue de acordo com o réu, mas de acordo com o direito e com a Constituição. Muito obrigado. 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 Bom, em primeiro lugar, eu queria revistar aqui mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, me ligou pedindo para eu receber alguns parlamentares. e devo dizer que realmente é significativo, porque eu não estou recebendo alguns parlamentares. Eu me lembro de ter da política, da sociedade e do mundo, representantes do povo brasileiro, estando aqui fazendo um depoimento na defesa do que as... A justiça cabe decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Acabou de dar entrada um pedido aqui que será analisado, né, da maneira mais rápida e urgente possível e penso que ainda hoje haverá alguma decisão. O sentido dessa decisão não sei qual será, mas com certeza deve haver uma decisão ainda hoje. É o que eu queria dizer às senhoras e aos senhores e agradecer a visita a visita. O sinal está tão ruim, né? O chão! está aqui ainda. São várias lideranças, vários deputados, senadores. manifestantes também lá fora. estamos agora saindo aqui do STF, mas foi muito importante, foi um ato político... do Zé, o que te achou, hein? estamos aqui, então, ainda dando saída. um laço aqui. um laço aqui. um laço aqui. um laço aqui. O que é o que é? Agora saindo do STF, diversos deputados e senadores no mato. Deputados do partido de direita, deputados da esquerda, do centro, mas todos indignados com essa arbitrariedade, com esse abuso, todo um processo. Então é essa indignação que levou a essa grande unidade. Então é isso. E aí 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 Está acontecendo uma coletiva e Essa necessidade do STF agir e agir com urgência com urgência garantindo assim a normalidade dando um basta a essa perseguição agindo politicamente o maior apelo a grande conversa Fica o meu abraço a todos que nos acompanharam e vamos ter também um vídeo mais completo mas vamos ainda ao longo do dia vigilantes vigilantes acompanhando essa situação no momento que o plenário estava no momento que o plenário estava apreciando os destaques todos saímos do plenário e viemos pro STF então Lula livre estamos na rua estamos na luta força de Deus e a luta continua vamos acompanhar ainda o Toffoli nos garantiu que ainda hoje tem uma decisão aqui do STF porque pelo menos a decisão em relação também a habeas corpus e pela permanência do Lula em Curitiba e melhor para nós e para ele para o Brasil para a democracia Lula livre Lula livre Lula caminhando pelo país e retomando semeando um projeto democrático